Então galera, agora você explica uma coisa muito mais importante sobre indianos, que você sempre recebe uma amizade, mas você não conhece ele, como que ele é certo com você, porque ele manda amizade para você no facebook, no instagram, no manda mensagem, oi, hola, bom dia, good morning, isso tudo hi para você no whatsapp, você não conhece, mas ele encontrou você, qual motivo que ele manda, uma social amizade para você, uma mensagem, oi, hola, bom dia, isso tudo para você, qual motivo, ele não conhece você, faz tempo que você não conhece você. O que você viu, o maestro, anzeros, que ele manda mensagem, qual motivo, você tem que precisar de, cuidar, você tem que precisar de conhece, qual motivo, então aqui ainda não dão para você, que todo dia não te ensina sobre cultura, em dia, ensina sobre indianos, como que ele, pensando com você, então vou dizer, no nosso vídeo, você vai gostar, deixe o like no vídeo, compartilhe o meu vídeo, por favor, como todo mundo vai conhecer, antes de acertar uma amizade de indianos, deixe um comentário, sua opinião, depois olhando o meu vídeo, inscreva-se no meu canal, sempre vai ajudar muito mais, minha vida com você, obrigado. A primeira coisa, você todo mundo é tão bonita, linda, gatinha, uma bebe, uma cara bonita, cabelo bonito, uma cor maravilhosa, por isso que uma indiana vai passar rápido para você, depois que ele mandar uma amizade para você, a primeira coisa que ele quer, conhecer você, quero conversar com você, isso é o primeiro motivo de uma indiana, que ele quer, conhecer você pessoalmente, verdadeiro que, como é você, onde você mora, você é soldado, é casado, você tem filho, isso tudo, quando uma indiana vai mandar uma amizade para você, sempre vai perguntar essas coisas com você, então isso é o primeiro motivo de uma indiana, não importa que ele é novinho, que é mais velho, qualidade, mas uma coisa que ele quer saber você, como é você, quero vida sua, porque ele já gostou, viu a sua foto, que você postou no Instagram, postou no Facebook, você sempre posta, você gosta de postar, sem problema, pode postar, mas você tem que, você tem que conhecer que outros mundos, outros países também, olhando você, que alguns dias, alguns tempos, um dia que ele vai pensando você, vai olhando você, então vai gostar você também, por isso que ele mandou amizade para você, conhece você, que quem é você, qual é sua nome, qual sua idade, você quer namorar ou não, você tem filho, mora com quem, qual é sua língua, o que você gosta, isso tudo, quer dar atenção para você, que ele vai mostrar, que eu quero amizade conversando com você, para conhecer você, então isso é o primeiro motivo, que um indiano, sempre quero saber, por isso que ele mandou amizade para você, mas tem que cuidar de outros tipos de amizade, como que você vai conhecer, conhece, então isso é a primeira coisa, de outras coisas, que você tem que precisar conhece, que quando ele manda amizade, tem outro motivo, que mesmo que algumas brasileiras postam, no biquini, mostrando bunda, mostrando barriga, mostrando peitos, essas coisas que ela postam no facebook, no instagram, então, quando um brasileiro vai fazer isso, então, claro, que todos os indianos, vão achar isso, que tudo brasileiro é, assim mesmo, que mostrando corpo, pelo internet, vai muito mais fácil, para todos os brasileiros, que eu quero com você, quero com você, que eu quero com você, então ele vai mandar amizade rapidinho, para muitos de mulheres, quando ele vai sucesso, para conversar com uma mulher, que ele quer ver você, com o biquini, essas fotos, que você vai mandar para ele, vídeo, grava para mandar para ele, então, ele vai muito mais feliz, e ele agora, sucesso, começa amizade, isso é outro motivo, que ele sempre quer, com você, que ele falou, que manda para mim foto, manda para mim vídeo, chama de vídeo, quero ver você, está saudade, então, você tem que ficar calma, porque é muito rápido, quando você não conhece, um, duas, três, dia, você chama de vídeo, para uma gente, por essa pessoa, que ele não sabe sua língua, então, como que você vai só olhar sua cara, sua boca, sua olhos, nossa, isso tudo, acho que nunca dá certo, tem que dar tempo, conversar, pelo mensagem, que você vai conhecer a vida dele, ele vai conhecer a vida você, depois que um dia, você, ele vai consultar sobre isso, que amigo, amor, também, você pode falar, que eu quero, agora, vídeo chamado, quero ver você, quero ver o seu lugar, onde você mora, quero ver a sua casa, quero ver a sua família, isso tudo, que você tem que fazer, ele está bem, tem que calma, você tem que falar para ele, não, eu não posso mandar agora, porque eu não conheci você, só duas, três dias, você fala que me ama, essa amizade é muito rápido, vai seguir para você, que só ele conversar com você, um, duas, três meses, que ele vai apaixonar, ele vai gostar, você vai achar, sim, sim, isso é meu amor, verdadeira, nossa, você vai mandar mensagem, oi, John, eu tenho uma namorada na Índia, que ele fala isso, 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 que agora eu já apaixonei por ele, eu agora quero só ele, isso não, meu amor, tem que ficar calma aí, depois, quando você não conhece, não aceita essa amizade, tem que conversar pela mensagem, duas, três meses, seis meses, que eu não conheço ele, depois que chamar do vídeo, por quê? Ele não sabe a sua língua, vou fazer o quê? Só olhando a sua cara, depois vai perguntar para você, que me manda foto, não, manda foto de vikini, manda foto da sua barriga, sua bunda, sua vida, isso tudo que ele vai dizer para você sempre. Tudo de amizade, como que você vai chegar no Instagram, no Facebook, no conto, ele vai mandar oi, isso tudo. Quando ele vai mandar oi, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, bom dia, então você tem que conhecer essa pessoa, quero conversar com você, ele dá vontade de conhecer você, ele quer conversar com você, mais conheci você, ele já personen para você, agora ele quer conversar mais com você, mas qual motivo, motivo de amizade, motivo que ele quer você namorada, motivo dele quer esposa você, ou motivo dele que ele quer namorar virtual com você pelo internet, então muito mais tem que tipo de coisas, você tem que conhecer, você tem que procurar, qual motivo que esse amizade chega para você, você tem que procurar, quando você vai conversar, você vai conhecer, como que ele trata para você, como que ele funciona, quando ele conversa com você, ele mora sozinho, ele mora com pessoas, quando ele conversa, ele mora com você, ele mora com você, então isso vai muito mais, dar set para você, quando você vai conversar com ele, outro motivo que ele manda, amizade para você, para quero namorar com você, para internet, ele quer o sexo com você, virtual ou internet, que você vai namorar com ele, todos os dias, ele quer o isso, porque ele já faz isso, como algumas Brasileiras, ele também faz isso, agora ele quer o, com você também, quando ele vai mandar, amizade, você tem que conhece ele, você vai conhece, rápido, mesmo que quando, quando pessoa, conversando, mensagem, você tem que, você vai conhece, muito rápido, que ele conversando, como você, mesmo que conversando, sobre estudar, conversando, sobre familia, conversando, sobre Deus, conversando, sobre romantica, palavras, para você, manda, vídeo de romantica, de pessoa, abraçando, beijando, uma sexo, vídeo, porno, vídeo, como, como que ele, conversa com você, você vai conhece, por motivo que ele, agora, quero você, ele vai muito mais, bobado, mesmo que ele, não conhece nada, mas ele é muito sato, muito danadinho, muito safado, também, você tem que conhece, mas, porque quando, muito mais tempo, com você, uma, duas, três anos, com você, você vai, passando por um, depois, você não consigo, esqueça ele, isso é uma verdade coisa, por isso, você tem que, você tem que conhecer, como que ele, manda mensagem, mesmo que ele, conversa com você, sobre vida, sobre cultura, sobre país, sobre família, sobre filhos, como que ele, conversa, bom dia, boa tarde, tudo, ou que ele, manda mensagem, todo dia, para você, isso é mais importante, para você, conhece, que o que ele, quer com você, ele só quer, te amo, te amo, te amo, todos os dias, então, isso não é uma verdade, amor, isso é só brincadeira, porque ele, fala muito rápido, eu já falei, para você, isso é muito mais, importante, para você, conhece, como, quando uma indiana, fala, te amo, só três dias, quatro dias, que ele, falou, que eu gostando de você, eu amo você, então, isso não é amor, isso não é nada, só é palavras, que ele falou, te amo, porque brasileiro, só boba, muito rápido, aceita de indiano, porque ele, ela já cansei, como brasileiro, agora ela não quer, quando uma estrangeira, indiano, todos lindos, também, que algumas tem indianos, lindos, também, você gosta sempre, então, você vai olhar, nossa, é bonito, ele, eu vi o foto dele, ele, todo dia, manda mensagem, eu gosto de conversar com ele, ele me respeita, mas, tudo, tudo ele fez, mas, um dia fez o que? só uma coisa errada, que você não vai gostar, depois, você vai falar, que tudo ele é um safado, mas, quando você conversa, você tem que conhecer, qual motivo, qual motivo, que ele é, amizade com você, namorado, relacionamento, casado, ou, quero, só brincadeira, ou, quero, só jogo com seus sentimentos, depende da sua conversa, como ele conversa, você tem, usa sua mente de conversa, você não é boba, você é educada, estudar, tudo é bom, você tem mente, tem coração, tem que usar, para conhecê-lo, porque, no internet, você já viu, todos os dias, bastantes indianos, mandar amizade para você, eu também, vejo todos os dias, no Instagram, que é brasileiro, tem muitos indianos, todos os indianos, listo, mas, todos os indianos, no Instagram, no Facebook, eu vejo, que, todos os brasileiros, tem bastante indianos, paquistanes, musulmanos, hindus, todos tem, no Instagram, Facebook dele, mas, você não sabe, todos os dias, você conversa, você posta foto, ele manda coração, você acha que ele me ama, isso tudo, muitas coisas, nossa, eu já cansei de olhar isso tudo, por isso, que gravando esse vídeo, para você, muito mais cuidado, porque, nunca vai, relacionamento certo, mas, quando você quer, isso tudo, também, claro, que ele vai, aceita, para fazer, isso tudo, com você, depois, ele não tem, nada, então, você tem, que, também, conhece, o que você, quer com ele, ele, o que quer com você, isso é, mais importante, para aceitar, uma amizade, tem que, perguntar, você é caçada, fica mais distância, dessas amizades, estrangeiros, porque, algumas pessoas, boas, isso não, que todas as pessoas, não é boa, quando sua amizade, uma, duas, três anos, já, você conversou, com a gente, então, pode continuar, amizade, quando ele, não, faz nada, uma, errado, com você, você, confia dele, sem problema, após a amizade, para sempre, vai muito certo, ele vai conversar, tudo, espeta, também, mas, quando você, conhece, uma, duas, três, dias, que ele, falou, te amo, eu amo você, gostar você, quero você, vida, para você, viajar Brasil, muito mais cuidado, com essas pessoas, só isso, eu acho, que você, já aprende, muitas coisas, ainda tem, eu tenho, ainda, bastante coisa, para explicar, para você, mas, vídeo, vai muito grande, não, quero isso, eu acho, que, essa, vídeo, vai ajudar, você, antes de aceitar, amizade, quando, você, viu, o que ele, conversa, como, ele, conversa, com você, qual, motivo, que ele, manda uma amizade, tem que, perguntar, para ele, conhece ele, muito mais tempo, 3, 4 anos, conversa, 1 anos, mesmo, que você, tem que, conversa, conhece ele, vida, onde ele, mora, com famílias, tudo, depois, amizade, quero, continuar, pode, amizade, continuar, quero, namorar, continua, depois, namorar, continua, tudo, vai, certo, tudo, isso, tudo, coisa, que, vou dizer, sobre, indianos, e, qual, motivo, que ele, manda uma amizade, para você, para, como, que, você, vai, conhece, que, ele, quer, namorar, amizade, sexo, ou, ele, quer, brincadeira, passa, tempo, ou, ele, quer, esposa, de, você, no, futuro, isso, tudo, vídeo, você, vai, muito, mais, ajuda, antes, de, aceitar, amizade, obrigado, galera, fica, feliz, você, gostar, desse vídeo, comentário, sua opinião, compartilha, esse vídeo, no seu grupo, no WhatsApp, Instagram, por favor, compartilha, eu, não, falei, que, você, não, pode, compartilha, você, manda uma mensagem, para, me, John, eu, pode, compartilha, pode, sim, eu, gravo, vídeo, para, você, que, você, compartilha, com, muito, de, mulher, muitos, amigos, vai, ajuda, obrigado, fica, feliz, Deus, abençoe você.